Já começa assim, ó. O que significa? 40% pra cliente Shop Tour desta semana. Caramba, 40% de desconto na loja que mais vende e que tem muita qualidade. Com certeza, direto da fábrica, nós somos fabricantes. E ó, não é só 40% não. O que mais? Compre sua casa completa, você vai ganhar os 40% de desconto pro valor à vista. Cliente Shop Tour, vai. E você ainda vai ganhar presente. Presente? Só pra cliente Shop Tour. E se vier aqui, tem um churinho a mais. Dá pra melhorar ainda esses 40%. Vamos tentar, vai. Dá pra melhorar. Vem pra cá que você não vai se arrepender, não. Com certeza. Quando é fabricante, você sabe que você vai pagar mais barato. Sem falar a qualidade, que é tudo em... MDF. E com um detalhe, nós temos 90% dos clientes por indicação. Tá? E a fábrica nossa fica 10 minutos aqui da Timóteo Penteado. Então já fala o endereço da fábrica. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546, que é o da loja da Timóteo. Com o telefone 496-34701, rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, Jardim Gracinda, Guarulhos. Com o telefone 496-24700. 40% de desconto, é? Destaque planejado. Vem pra cá. Aqui é o lugar. Obrigado. 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 Obrigado.